Até que enfim, sua apagação de pau serviu pra alguma coisa, hein? Carregando o celular no carregador do chefe, né? Seu Felipe me prestou. Até que enfim, serviu pra alguma coisa. Mostra ele aí, seu Felipe lá, nas prezadas. É, seu Felipe, o povo vai achar que é um... Seu Felipe, eu engravidei recentemente Na coluna eu tô doente Será que o senhor entende? O Leozinho tá reclamando do volume dos meus shows Mas enquanto ele não nascer Eu vou continuar Viajando no jato Canta no feriado Na segunda é sagrado Faz o show que eu vou pagar Mas enquanto ele não nascer Os volumes dos meus shows Mas enquanto ele não nascer Eu vou continuar Viajando no jato Sofrimento é mato Ô, gente Maravilha pra todo lado E Felipe vendendo o show Você me amou E eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós Muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão A sua pele A sua pele Ar demais Que uma brasa Viva ao chão Você me toca E eu deliro Dos gemidos De emoção Você me quer Você é de novo Eu sem pensar Me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sol de verão Você é desejo Eu sou paixão Eu sou paixão Eu sou a te Eu sou paixão Tchau.